Esse é o Gabriel mais conhecido de Agracolândia! É o trem, porra! É o trem! Sou eu, porra! É o trem! Me diga! É o trem, porra! É o trem! Sou eu, porra! É o trem! Sou eu, porra! É o trem! Vem! Puxa! Vem! Cheguei no pitão, deixa eu pular, deixa eu pular, deixa eu pular! Cheguei no pitão, o pistol, o pistol! Deixa eu pular, deixa eu pular! É o trem, porra, é o trem